Vamos lá então, Leon e Nilce falam sobre gigantes da indústria musical, eu acho que eles vão falar de coisa aqui que eu não gosto e talvez o Discord de algumas coisas vão ver, não quero, vai, vamos lá, vamos ver Seguinte, a Isabela vive me falando da Taylor Swift Vou falar o seguinte, se você é fã de Taylor Swift e é sensível contra críticas, já sai do vídeo Sério, na real, já sai do vídeo, eu não vou conseguir amenizar muita coisa Mas vamos lá, se você gosta de Discord, vamos continuar E a verdade é que, dentre as cantoras pop, eu tenho a minha preferida Que? Que é a que eu mais ouço, que é a Pink Quem? Pink? Preferida, que é a que eu mais ouço, que é a Pink E meio que eu sei que as outras existem, mas eu não acompanho muito não Mas aí, eu li uma notícia sobre o impacto da Beyoncé na economia da Suécia Ó, se for pra gente começar a conversar de preferências Eu acho que a Beyoncé tem um lugarzinho diferenciado no meu coração, mas, enfim Eu falei, caramba, meus amigos, que poder, não é mesmo? É, não é, cara, não é pra qualquer um, não Não é pra qualquer um E o Leon estava comentando comigo sobre o impacto da Taylor Swift na economia das cidades por onde ela passa E aí, pesquisando e me envolvendo com esse tema, né, querendo me interessar por... Pesquisa jornalística, hein, trabalho jornalístico Esse tema... Calma, você tá adiantando demais Vamos mostrar... Vamos voltar primeiro a fanfic do... Não, aqui, ó Banco culpa show da Beyoncé por inflação na Suécia Cara, que isso, hein Decisão da cantora de iniciar sua turnê mundial Renascença e Estocumbo no mês passado Levou um aumento nos preços de hotéis e restaurantes na área Isso foi uma matéria de junho, então começou em maio A mulher é um furacão A turnê, enfim Mas teve um esquema também de a turnê Eras De Eras É, De Eras pode gerar 4,6 bi para economias locais Ó, vamos lá Taylor Swift é a mulher mais ouvida do Spotify Que existe, assim É a mulher... É a artista mais ouvida, feminina no Spotify Isso é fato, fato Eu tenho minha opinião Eu tenho minha opinião Eu vou dar aqui... Não sei Vamos ver o que eles falam Eu achei que eles gostavam de Taylor Swift Se eles não ouvem muito... Vou tentar guardar a minha opinião aqui Mas vamos ver Estava dizendo assim que teve vários lugares que ela reaqueceu a economia A economia vinha, né Do golpe da pandemia Estava tudo meio morno Tudo meio parado A mulher foi lá e o treco fez uma fervilhô Exato O que que acontece? O que que acontece? A galera ainda tá sofrendo efeitos da pandemia, né Sim Porque apesar de todo mundo tá saindo Dois anos sem a galera sair Você perde muitos hábitos de sair, né Você só sai se tiver um motivo muito bom Você acostuma em casa, né gente O sofá adquire a forma do seu corpo e você não vai sair Teve o extremo também Que no começo da pandemia Teve o boom de todo mundo querer fazer coisa Tanto que os últimos carnavais Os que tiveram Foi uma prova disso, assim É, foi uma coisa doida A indústria da música agora Tudo tá fazendo disco Música de balada A própria Beyoncé fazendo um álbum disco Reforça isso Mas realmente Agora tá tendo declínio Que a galera lembrou, assim Tipo, eu acho que eu não gosto tanto, assim De sair Eu acho que eu gostava um pouquinho da pandemia De ficar em casa É, não Você acostumou a ver streaming Começou a assistir Dorama Começou a assistir Dorama Dorama Então a galera não tava saindo Porque não tinha esse motivo grande de sair Aí do nada chega uma Beyoncé Chega uma Taylor Swift na sua cidade Né, na sua região Todo mundo quer ir ver E aí elas tão reaquecendo economias locais Estocomba ontem gerou até inflação O banco sueco falou que a culpa da inflação ter engatilhado lá Foi justamente o show da Beyoncé Porque a galera queria ir no primeiro show E lotaram, né, os hotéis e consumo de bares e restaurantes e tudo mais E o negócio fez a inflação acelerar Nossa, mas engraçado Eu não entendo nada de economia Mas não era pra diminuir a inflação? Porque se você tem um consumo direto E você tá injetando direito ali Dinheiro no comércio local Não era pra movimentar? Deve ser problema de país de primeiro mundo, né? Que aqui no Brasil a gente precisa de dinheiro É bom dinheiro aqui E eu sei que as duas cantoras Tem fandoms doentes, né? A galera é... Isso a gente tem que combinar Assim, eu tenho a minha preferência Entre Taylor e Beyoncé Mas eu acho O fandom da Beyoncé Mais doente Quinicamente Do que o da Taylor Assim, de obsessão E deve ter motivos pra isso Tanto que tem... Se você não viu Veja a série Enxame Da Prime Video Se vocês quiserem Eu faço conteúdo sobre Coloca aí nos comentários Mas... Os fãs da Taylor O meu problema é outro Mas se a gente for falar de gente Assim, doente Doente mesmo, assim Eu acho que os fãs Da Beyoncé ganham Eu acho Engraçado demais isso Porque a gente teve Assim, na época de adolescente Os ídolos e tudo mais Mas nada que chegasse perto disso Também não tinha internet Pra montar essas tribos Em torno das personalidades Isso, tem isso também Hoje os fandoms de internet Estão virando Tipo assim Tá virando um treco Até de teoria de conspiração Tipo assim Agora tem disputa De fandom Tipo Os artistas que eles admiram Tipo assim Guerra de gangue Sabe o que é coisa que tá acontecendo São amigos entre si, talvez Mas os caras estão brigando Que o meu O meu ídolo É mais É melhor que o seu E cala a boca E aconteceu um fenômeno Engraçado Porque depois que eu comecei A acompanhar Realmente eu não acompanhava Eu acompanhava uma música Eu gosto muito De ter a música Da Halo Da Beyoncé Que eu gosto muito E tal De todo mundo, né Hino Aí eu fui ler e tal Beleza Aí eu fui me interar Pedir pra Isabela Confirma que pra mim Me intera das fanfics Do que que tá rolando Que treta é essa Beyoncé Taylor Swift No Twitter brasileiro É, Isabel É disso que eu tô falando Cês já entenderam Que eu tenho um lado, né Mas vamos lá Bela sentou E mandou os três áudios De 40 minutos cada Me explicando profundamente O que que rola Eu vou te contar Que cê não sabe Por favor Me ilumine A cara dele Informação muito importante Essa dinâmica Que quando a Bia Tenta me contar Sobre as Kardashians Ou qualquer outro assunto Que eu não faço ideia Pra minha vida E pra minha existência Como eu consegui viver Até agora Sem saber disso Olha só o que que acontece Diz que no show Da Beyoncé Ela sempre é muito carinhosa Com o Brasil Parece uma bandeirinha Do Brasil Ela Gente, todo mundo ama o Brasil Qualquer artista Principalmente porque O público brasileiro É extremamente apaixonado Claro, eles não são loucos Eles sabem que se eles falarem Um A sobre o Brasil Acaba a carreira deles Isso daí todo mundo sabe também Então Eles olham no show E eles ganham muito dinheiro Tipo assim O público brasileiro É realmente caloroso É Canta, dança Isso não é Normal nos outros lugares Do mundo Você vai num show De canadense Fora de brincadeira A gente até mostrou Um vídeo aqui Que a gente foi num show Em Montreal E tava todo mundo assim Olhando o cantor Só a mãe do Leão Dançando A brasileira, né? Latina No meio de toda a multidão Então assim Eu vi até Mas isso é verdade do brasileiro Eu vi até o Paulson Malone Falando de show No Rio de Janeiro Que lá é diferente Porque na América do Norte Você encontra muitas vezes Principalmente quando você vai Em festival E coisa do tipo Que você tá tocando Com um monte de artistas, né? Que a galera não foi lá Especificamente pra te ver O povo fica meio frio E coisa do tipo e tal Só que no Brasil É todo mundo alucinado O tempo inteiro É, claro que eles retribuem E aí a Beyoncé retribuía E falava, né? Aquela coisa Ah, I love Brazil e tal E ela tá lá na turnê Renascença dela Não só isso Teve um jornalista Que tem muita credibilidade Norberto Flash O nome dele Que falou que ela havia Contratado shows no Brasil Pra essa Ih, lá vem Ele deve ter alguma fonte Sei lá De administração de estádio Jornalista tem suas fontes Sovaco também Não, mas ele tem credibilidade Cidade de fato Tem credibilidade E ele afirmou isso E não é um cara que dá furo Porque ele não pisa na bola, né? Ele dá furos no sentido de antecipar A informação que se confirma Depois correta Então muita gente confiou nisso E o público brasileiro Fanficou Sem que ela anunciasse Eu vou usar o termo fanficou Porque ela não anunciou Que ia ter show da Beyoncé No Brasil É, realmente Isso daí foi Foi tira e queda Agora ela Isso daí se chama emoção O pessoal se emocionou Ficou emocionada Anunciou que tá acabando a turnê Ela falou que tá, né? Porque tem um negócio aí A Isabela me explicou Qualquer coisa Vocês me explicam melhor aí no chat Mas parece que tem um negócio Com as estrelas Um negócio do Zodio Você não ia me contar Se for mais importante Pra minha vida? Eu tô te contando do jeito que eu preste atenção Porque 40 minutos Eu ouvi na velocidade duas vezes Desculpa, Isabela Mas enfim Acabou a turnê Ela anunciou o fim da turnê Sim Aí o povo falou E o Brasil? Sim Porque a galera fez na cabeça Mil expectativas De que a Beyoncé iria para o Brasil agora O fã criou uma teoria de conspiração E aí Mais 72 horas O jornalista insistiu Botou um post Já 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 a Beyoncé confirmem É só um teste Dos verdadeiros Vai todo mundo Na frente do Allianz Parque Porque Daí vão prender A Taylor Swift E na verdade Vai vir a Beyoncé Mas A gente só precisa De mais 72 horas Para confirmarem Essa informação É verdade Tô num grupo exclusivo Lá do Telegram Da Beyoncé Poxa, agora eu mandei até o link Para você Desse post dele Se você quiser abrir Não Não, tá Ele insistiu Esse jornalista insistiu Na postagem dele De que A Beyoncé vai Para o Brasil Em 2024 Que ela tá terminando A turnê agora Porque, né Natal Dia da Ação de Graças Fim de ano E tudo mais Mas que em 2024 Ela iria para a América Mas tudo Gente Vamos lá Tudo isso É muita emoção Gente Calma Porque O Kendrick Por exemplo Que eu vou Eu vou lá ver o Kendrick Ele teve o álbum novo Ano passado Fez a turnê mundial Terminou A turnê mundial E nada do Brasil Daí O que acontece A turnê É um show Pensado Exclusivamente Para divulgar o álbum Isso não significa Que depois Ele não vai fazer Mais nenhum show Tipo Acabou Fechou a fábrica Pode ser também Mas a tendência É Depois que acaba A turnê São Os artistas Vão fazer shows Com outros repertórios Outras estruturas Que não é o Renaissance Tour Provavelmente Que a Beyoncé Vai vir no Brasil Mas tem grandes chances Ainda da Beyoncé Vim Fazer um show Daí é um show normal É tipo Um show avulso Assim Não precisa ser Uma turnê mundial É A turnê É muito específica Para divulgar o álbum Então Galera É muito emocionada Gente Muita emoção Muita emoção Fica do Sul E entre os países do Brasil Eu não sei Meus amigos Eu não sei qual é a fonte Dessa jornalista Mas eu sei que a galera Tá estremecida O fandom está estremecido E aí começou a rolar O que aí sim A gente pode afirmar Que é a fanficagem Que é dizer Que ela perdeu Interesse no Brasil Que parece que rolou Um negócio De que Alguém mostrou A bandeira Do Brasil Ela estava Olhando Para a direção Da bandeira E ela não falou Mais que amava o Brasil Ai Meu Deus do céu A Beyoncé Abandonou o Brasil A Beyoncé A Beyoncé odeia o Brasil É isso Esse vai ser o título Do vídeo Um negócio desse Mas gente Deixa eu falar um negócio Para vocês Ai cara Cada coisa E olha 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 que Eu comecei o vídeo Falando que eu gostava Da Beyoncé Mas que o público É Emocionado Tipo Gente De quem já esteve Num palco Que era assim Uma fração mínima 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 Do palco da Beyoncé As vezes a gente olha Mas não vê As vezes tem tanta coisa acontecendo Que eu não acho que a Beyoncé Ia simplesmente desprezar o Brasil Ah viu Desprezou Desprezou sim Desprezou Tenho certeza Pelo amor de Deus Desprezou Desprezou Os brasileiros Cuspiu na bandeira Que o garoto levantou Eu preciso defender a Bey Entendeu Eu preciso defender a minha amiga Porque assim Você está no Gente É muita coisa acontecendo É ponto falando É retorno É instrumento É ela pensando No que ela vai dizer Para o público Tipo assim E é um monte de gente Chamando a atenção dela No público Na audiência As vezes ela olhou Mas não viu Acontece o tempo todo Comigo Acontece o tempo todo As vezes eu estou olhando E não estou vendo Não é? Acontece Quem nunca? Sim Eu quero fazer essa defesa Calorada Não E o que a Taylor Swift Tem a ver com isso? Não Porque Realmente O que a Taylor tem a ver? Rola a briga Dos fandals Aí que está Aí o fando da Taylor Fala A Taylor vem para o Brasil Taylor jamais faria isso Que Beyoncé fez com o Brasil Esse desprezo Com o brasileiro Entendeu? Aí rola o que? Fomenta uma divisão Fomenta uma briga Não, não Briga de gangue Inclusive É um assunto sério Que Três pessoas Se feriram Em um shopping De São Paulo Na disputa De um De um ingresso É real isso aí Acontece muito Não, não, não Sim Rola isso Eu não quero Eu não Os ferimentos Foram usados Com caneta Bic Clips E Ofensas Pessoais Pesadas Pesadas Quero O fandom da Beyoncé Brigando com a Taylor Swift Nós vamos resolver isso agora Nós vamos fazer uma enquete Uma enquete Quem é melhor Taylor Swift Que o Beyoncé Tá O lance Enquanto o Leon organiza aqui O que que acontece? Eu tô Tô super informado O fandom da Taylor Vê a Taylor como o que? Compositora Empresária Né? Musicista Cantora Não só uma performance Eu vou segurar Minha opinião Eu vou segurar Não vou falar Minha opinião Sobre Taylor Swift Não vou Aí o fandom da Beyoncé Você fala Essa menina é sem sal Porque Beyoncé É uma artista Que faz o que? Performance Né? Ela vai lá E ela arrasa E aí são os músicos E Então assim Uma O fandom da Beyoncé Acusa a Taylor Swift De ser sem sal O fandom da Taylor Swift Fala Ela é a magnânima Rainha Beyoncé Só faz fazer performance E dançar É porque a Taylor Swift Ela acompanha as próprias músicas Exato E assim gente Dá pra concordar Com Os dois argumentos Eu tô tentando Eu tô mesmo tentando Ai que difícil Ai difícil demais Eu tenho O pior é que eu tenho Amizades pra manter Eu tenho muito amigo Que gosta de Taylor Swift Então Eu gosto dessas amizades Entendeu? Não, não, não dá Agora a gente vai definir Estamos fazendo uma enquete Agora Eu vou mandar aqui Quem é melhor Taylor Swift Ou Beyoncé Vamos descobrir De que lado a gente fica Porque dependendo Do nosso fandom Quem o fandom Gostar mais Entendeu? Eu preciso dizer Que a minha atriz A minha atriz A minha cantora Favorita é a Pink Que vai me dizer o seguinte Gente Já resolve Tá subindo e descendo Sim Olha Olha É acalorado demais Esse negócio Gente Você vai encerrar A enquete É só baixar Taylor Swift A cara deles 35 Beyoncé tá ganhando Beyoncé tá ganhando É óbvio que tá ganhando Gente 700 votos Caramba Caramba Olha lá Beyoncé tem uma voz absurda De ser aventura Eu concordo Enquanto a votação tá rodando Eu vou colocar os prós E os contos O Rollet Eu não sei de nada A Beyoncé É uma excelente performer Só que tem um porém Ela não compõe Não é nada dela Mas ela toca Música dos outros A Taylor Swift As músicas São compostas por ela São coisas da vida Pessoal dela Mas ela é mais low profile Porque Uma bilionária Poderia ser Como uma bilionária No nível Vamos colocar outra coisa Outro crédito aqui Vamos comparar O crédito das duas aqui Né Gente A gente ama as duas Tá Eu não quero hate Aqui do fandom De um e do outro Não Quem tá falando São vocês A gente só tá escolhendo A melhor aqui Porque a gente não quer briga Não A gente não quer briga Porque assim A minha Eu não vou Eu acho que eu não posso Dar a minha opinião aqui Eu acho que eu vou Chatear Muito Os meus amigos Mas enfim A melhor é A gente entendeu Você gosta da Bey Beleza Mas vamos falar da Taylor Swift Porque ela tem uns méritos dela A galera tá brigando Ela não só compõe as músicas dela Todas são baseadas em experiência pessoal Isso é Desilusões amorosas O pessoal tá falando que a Beyoncé compõe sim A gente tá falando em termos de quantidade Tá gente É claro que ela pode compor E tudo mais Mas tá falando de maioria de produção Ela não compõe todas as músicas dela A galera tá lá Swift desapareçam Pelo amor de Deus Não Vamos lá Eu quero falar da Taylor Swift Por favor Porque ela fez um treco muito importante Vai Vamos lá Porque ela revolucionou a indústria da música Porque Vamos lá Teve todo aquele problema dos direitos autorais Com os primeiros álbuns Ela que ela perdeu o direito das gravações Tentou comprar e não vender Tem que explicar melhor esse negócio aqui Tá Beleza Ela ia comprar Aí o povo não vendeu pra ela E Isabela me falou que vendeu pra um cara Com o que ela tinha inimizade Eu não sabia desse bafão Que tinha uma inimizade Rolava uma antipatia Os caras venderam Isso foi uma sacanagem muito grande Passamos justiça Isso acontece na indústria fonográfica Que é Um artista Que tá despontando Ela era jovem 15 anos Que ela começou se eu não me engano Assina um contrato Que é muito ruim pro artista Mas é a chance de despontar A gravadora basicamente Fica com o direito de tudo Né E a gravadora de fato Ficou com o direito das gravações Da música dela Sim Isso é comum pra caramba Ela tinha o direito de propriedade intelectual da música Porque ela escreveu Ela que compunha Né Mas as gravações não eram dela Ela não podia explorar comercialmente Enfim Ela perdeu E venderam ainda pra Ela tentou comprar Teve todo esse problema E venderam Tipo assim Depois que ela começou a fazer sucesso alto Venderam por muito dinheiro Tipo assim Centenas de milhões O direito das músicas É Aí o que ela fez? Ela não vou ter o direito das minhas músicas de volta Vou regravar tudo Mas eu tenho o direito Da composição Da autoria Que eu que fiz Eu não tenho o direito da gravação Que vocês estão distribuindo pra todo mundo aí Coisa do tipo Que vocês estão vendendo direito Mas eu tenho o direito As letras A composição Foi eu que fiz Ela tá agora regravando os álbuns antigos dela Regravou o primeiro O valor dos álbuns dela Que tinham sido lançados antes Tipo assim Já caíram lá pra baixo Ela regravou o primeiro álbum Aí os estúdios Não só Todo mundo que quiser licenciar Uma música dela Uma plataforma de streaming e tal Em vez de usar a música original Pra qual ela não tem direito Usa a música que ela regravou Por quê? Porque aquela música lá Antiga Tipo tá morta Aquele pessoal que tem direito Daquelas músicas Não vai fazer mais música A Taylor Swift Continua sendo uma artista Que tá produzindo música E você quer ficar Bem na faixa com ela E tá produzindo E lotando estádio Exatamente porque eventualmente No futuro você vai querer licenciar Outras coisas dela e tal Você não quer ter um problema político Com ela De ir lá no arco inimigo dela Pra pegar as músicas antigas Então a galera tá indo E transferindo tudo Para as regravações dela E ela basicamente mudou A indústria da música com isso Tá É Eu acho que eu vou precisar Falar o que eu acho É o seguinte Sobre a Taylor Não tem nada Que a Taylor Não tenha feito Que um artista negro Não tenha feito melhor Eu acho que O único fator Que realmente explica O sucesso da Taylor Swift É porque ela é branca Em todos os sentidos Ela é O estereótipo Ela é A marcação É a personificação De uma Mulher branca Loira Tudo que você quiser Colocar Cis Hétero Que representa Muito aquele imaginário Texano Country Hoje Inclusive Ela refez O branding dela Pra se associar A um outro demográfico Muito importante Dos Estados Unidos Que é Do feminista Amigo Dos LGBT Mas que na verdade Toda filosofia Ainda é liberal Que é o que Chamam de Feminismo liberal Que Na teoria O que que é É Estranamente A Taylor É uma pessoa Super Progressista Nossa Que inclusiva E tal Mas na real Ela continua sendo Super conservadora Fazendo as canções De amor Super tradicionais Que poderia Cara Poderia muito ser traduzido Pra um certaine Universitário Aqui Que é a coisa mais Blaseia Mais Óbvia Do mundo E por que Que funciona Em termos de mercado Porque ela Personifica muito bem Tudo isso Ela consegue jogar Bem no marketing Tudo isso E Por ela Carregar Todo esse estereótipo Que é todo Tudo O que o estereótipo Americano Consegue Reproduzir E concentrar De melhor O resto do mundo Compra Porque é tudo Que a indústria Cultural E Indústria Bélica Americana Perpetua no mundo Então quando as pessoas Olham pra Taylor Swift Elas olham Pra um sonho americano Elas olham Pra um ideal Branco Padrão Então é o seguinte Pra mim A única coisa Que explica A Taylor Swift Ser do tamanho Que ela é É Por ela ser branca E por ela Passar essa Branquitude De uma forma Muito clara E transparente A cara do Leone Chocado Com o que eu tô falando É isso Essa é a minha opinião Sobre Taylor Swift É Se você é um amigo Amigo meu pessoal Viu isso aqui E tá ofendido Me manda Me manda Me manda Me manda A gente conversa Tá bom É Não é nada Contra quem curte Taylor Swift Mas ela é A representação Massiva Do que Do que tem de pior Na indústria cultural Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para as coisas Que ela fez E que Artistas negros Fizeram melhor Toda essa questão Autoral Vamos pesquisar Como que o Frank Ocean Fez o lançamento Do seu álbum Blonde Lá em 2016 Cara Foi O Blonde Foi muito mais esperto E com uma Primeiro Que ele leu O contrato Que ele assinou Né Vamos combinar Ele leu O contrato Que ele assinou E o jeito Que ele saiu Do contrato Foi muito mais genial Foi muito mais Revolucionário E antes da Taylor Se engraçar Então Ter essa ideia Revolucionária Assim Então vou fazer Um negócio aqui Então esse checkmate Essa luta Contra a indústria O Frank Ocean Fez com muito mais classe Com muito mais elegância E antes da Taylor É A questão de composição Pô É Eu poderia ficar Comparando a Taylor E a Beyoncé Mas não vou fazer isso Mas Tem diversos Artistas negros Que não só Fazem a própria Composição Mas faz A produção Captação Toca instrumento E faz a performance Compõe Faz tudo Faz tudo E a gente não fala disso A gente não fala De como O Prince Por exemplo Foi um dos artistas Mais geniais Que existiram Na face da terra Porque ele Tinha um controle Criativo De absolutamente Tudo Todo instrumento Que se ouvia no álbum Tinha uma mão dele Daí você vai ficar Na moral Você vai ficar falando Que Taylor Swift Revolucionou Pelo amor de Deus Assim Eu me sinto Desrespeitado Como ser humano Como músico Você falar que Alguém do calibre Da Taylor Swift Revolucionou a indústria Não fez Cara Vou repetir Não teve nada Que a Taylor Swift Não fez Que um artista negro Não tenha feito melhor Nada Até se você pegar A questão De representar Massivamente Ideais americanos Que eu posso Não concordar Mas está lá Bem representado O Kenny Eu sei que O público Da Taylor Swift Vai ficar Revoltado Com essa comparação Mas O Kenny Representa Muita coisa Do pensamento americano Que eu não gosto Especificamente Mas ele Encarna isso De forma genial Então é isso É isso Estou mais leve Estou sentindo Os 10 quilos Mais leve Vamos continuar O vídeo aqui Porque agora Os artistas Meio que Tiverem condição Sabem que Principalmente por conta De como funciona A distribuição Streaming Coisa do tipo Você pode ir lá Se alguém falar Não Você vendeu Seus direitos Quando você era jovem Essa música Não é mais sua Não A gravação é minha Beleza Eu vou regravar E vou chegar lá Na plataforma Você quer ter acesso A todas as outras músicas Que vão lançar Depois disso Coisa e tal É isso aqui Que você vai colocar Disponível Não é o deles Não De novo Vamos procurar Como que o Frank Ocean Lançou o álbum dele Já regravou 3 álbuns Então quando eu vi isso Daí Eu vi uma reportagem Que o cara explicava Que foi logo depois Que ela gravou o primeiro Então se ela já regravou 3 Eu já não tinha Mas eu sei a explicação Da lógica Do porquê que ela regravou Ah e a Beyoncé Tem um mérito muito grande Também Cuidado com o que você vai falar Eu vou falar que ela aguenta O Jay Z Não mas Provavelmente não O álbum dela lá O Lemonade Com certeza É um dos álbuns Mais importantes Da história Da música São duas mulheres Obrigado Leon Caramba São duas mulheres Porreta demais Entendeu Mas é incrível Eu achei que a Taylor Fosse ganhar no nosso fandom E quem tá ganhando é a Beyoncé O Ben venceu Entendeu A justiça A generosidade A virtude No fim Sempre prevalece Impressionante E de novo assim Ó O lance não é Se você gosta de Taylor Swift Beleza Ela Ela representa Tudo isso que eu falei Ela representa muito bem Ela escreve Do jeito dela E alcança o público dela Mas o lance é Por que Uma É Por que Uma artista Branca mediana Que faz o mínimo Bem feito É considerada A melhor do mundo E a Beyoncé Que é Completamente Excelente em tudo Ela é Impecável Em tudo Na execução No planejamento Dane-se Que é outras pessoas Que compõem Isso A gente tá falando De produto final Dane-se O produto final De quem A Beyoncé é Como artista E E O que ela entrega De conceito De profundidade social É Histórico E o O movimento Que ela faz Na indústria da música É muito Mais excelente Do que a Taylor E ainda assim Ela precisa Ficar se provando O tempo inteiro Por que Para pra pensar Um pouco Na moral Pensa um pouco Pensa mesmo assim Vamos fazer o inverso Se você chegou Até aqui Que eu duvido Duvido Que o fã médio Da Taylor Swift Tenha chegado Até aqui Nesse vídeo Mas para pra pensar Um pouco Imagina Se fosse A contrária Imagina Que a Taylor Fosse a pessoa Da performance Que faz uma performance Impecável Tivesse um Vozeirão Incrível Dançasse pra caramba Tivesse Morrebolado Tal Não sei o que tem Tivesse Uma entrega Incrível Social Assim Das letras E tudo mais Fosse profundo Mas ela Não escrevesse Tudo E daí A Beyoncé Escrevesse As próprias músicas Mas tivesse Umas letras Meio De romance E tal Não sei o que tem Passasse tudo Que ela vive Mas um negócio Bem mais contido Em vida amorosa E tal Não sei o que tem E Não dançasse Não cantasse Tão bem Vocês acham Que a gente já está Tendo essa conversa Vocês acham Na moral Na moral Eu duvido Alguém olhar Na minha cara E ter a vergonha De falar isso Falar assim Não teria Ia ser a mesma coisa Não seria A gente não ia estar Falando da Beyoncé Se fosse o caso E a gente sabe porquê A gente sabe porquê Porque ela é negra É uma mulher negra Que tem que ficar Se provando E a Taylor Não precisa Passar por isso Então Tá feito o meu caso Vamos ver O que eles tem Aqui pra falar Impressionante Então eu acho Que a Beyoncé É melhor Eu gostei Ela sempre foi Minha favorita Desde pequenininha Mas nenhuma canta De ponta cabeça Aquelas Madonna é melhor Que todas juntas Na verdade Madonna é inspiradora De todas elas A Madonna foi a que começou Cara eu vi muito pouco Madonna Pra ser bem honesto A Madonna é mãe De todas Vamos lá Quem criou o modelo Da musa pop Contemporânea Basicamente foi a Madonna Da década de 80 e 90 Todas essas musa pops Que vieram depois Elas em algum aspecto Bebem em Madonna Bebem na fonte da Madonna Em termos de mercado Sem dúvida Seja estética Seja pra A Lady Gaga Musicalmente Tem muito paralelo Esteticamente também Todas são Todas tem alguma coisa Até essa coisa De como é que funciona O show no palco E coisa do tipo É bem Madonna Beyoncé sempre agradece A Madonna nos shows É porque ela abriu O caminho mesmo E ela fez o caminho Do escândalo Ela batou no peito Muito do preconceito Pra que a galera Conseguisse alcançar O que tem hoje A verdade é essa Ela foi a primeira A fazer Que eu sei até De musa pop A fazer essa coisa Do marketing De escândalo Que ela fazia Alguma coisa Que era escandaloso Aí os pais ficavam Não acredito Tal, tal Os mais conservadores Mas todo mundo falava dela E ela ficava popular Você vê uma vez Quando ela foi cantar Like a Virgin Na televisão Foi uma Foi um escândalo Uma afronta Família tradicional americana Mas é isso aí, gente Vamos lá, gente Vamos lá, gente Resultado final Resultado da nossa enquete Taylor Swift versus Beyoncé Quem é melhor? Cara, foi uma diferença De 10 pontos percentuais Beyoncé, 54% Taylor Swift, 45% Agora Nossa, os caras Tem público, hein? Engajar 3 mil pessoas Em minha enquetezinha De live Graças a gente Todas as brigas Acabaram Todo mundo já sabe A gente já sabe Quem é melhor Acabou Não tem mais briga agora De nada mundo Resolvemos o problema Tá bom Gente, chega, né? É isso Acabou O problema é resolvido Bora pro próximo Chega Não quero mais falar disso